Então, novamente, eu vou centralizar o meu tecido, só que agora, tomando como base a minha parte já bordada, e não mais o tecido. Então, eu tenho aqui a minha contagem de pontos e o meu desenho centralizado com eles. Eu já contei aqui no meu gráfico, então, eu vou andar da direita pra esquerda, oito pontos e subir onze. Eu vou cair já no primeiro ponto do bordado. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou subir. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze. Aqui. Então, eu vou começar a minha linha sempre por baixo. E vou fazer... Vamos contar quantos pontos eu tenho que fazer aqui no gráfico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.